No local que não tem uma figura, é porque tem duas. Aqui é uma das principais vias de acesso aqui, de entrada e saída de vazeiro. Os passageiros sofrem por não ter um transporte mais confortável. E aí apelam para as topiques. O senhor termina ajudando o pessoal, indicando os carros que chegam, para onde vai o destino, né? Exatamente. Aí ele é uma figuraça, fica aqui e anuncia os carros para onde vai saindo. O senhor ganha para fazer esse trabalho? Por que o senhor trabalha fazendo esse serviço? Ganho, ganho dos passageiros, amizade dos passageiros e os motoristas dentro do carro me ajudam. Muito bem, o senhor é aqui mesmo de vazeiro? Sou. É? Como é que é o seu nome completo? Edivan Xavier Peligas. O Edivan é casado, tem família? Casado, sim. Tem quantos filhos, Edivan? Quatro filhos. Quatro filhos. O seu trabalho é isso aqui, é anunciar a chegada e a saída das topiques. Exatamente. E aí os passageiros vão e dão um real, um cinco reais? É, às vezes os passageiros ajudam, às vezes eles não ajudam, mas o motorista é dono do carro, o presidente da cooperativa. O senhor está há quanto tempo nessa função? Seis anos. Seis anos. Infelizmente não tem outra forma de trabalho, então arranjei essa e está dando certo. O senhor se acha uma pessoa querida pelos passageiros? Assim, entre as vezes, né? A gente não pode ir a se afirmar, mas graças a Deus eu ajudo aí a muita gente, como tem uns que acham favorecido, tem outros também que não acham. É isso. É, a gente... Já tinha concedido alguma entrevista para algum meio de comunicação em função do seu trabalho? Não. Pois aproveitei e deixo um abraço para os ouvintes e internautas da Mais FM lá do Iguatul. E o que a gente tem para falar é que isso já é bom sócio, né? E o Feliz Anub vai para todos os pais da população brasileira, né? Do Iguatul mais precisamente. Iguatul, com certeza. Ei, tu tomou? A senhora da Praja está com o meu coração. Bora, vem. Pra cá, ó. Eu prefiro para dar um rádio, né? Pronto, essa jovem aí, ela recém-operada, estava com dificuldade porque as tópicas todas lotadas, não tinha como ela sentar e ele já providenciou. Bora, 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 bora.